A gente vai agora naquela comunidade ali, ó. Ficou sozinho com oito crianças? Sério? Senhor, permaneça presente aqui na vida da dona Marlene. Que todas as pessoas, todas as famílias aqui da comunidade, que a despeito de todas as circunstâncias, das dificuldades que eles atravessam, que eles possam ter sempre no olhar a esperança e a certeza de que o Senhor está olhando por eles. E que o Senhor está mandando socorro de alguma maneira. É de Deus. É todo poderoso. Sempre Ele, né? Sempre o Rei dos Reis. É. Tem CD Evangelico pra me dar um? Tem ali, ó. Pode pegar um. Cada vez que eu fizer O que eu já fiz Feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pela vida. Deus abençoe, todos sinto uma boa viagem e um bom serviço. Aê, toque aí, cara. Ação Help Truck na comunidade de Vila Itaí. Quem participou com a gente hoje foi o Thales. Thales. Igor. Bruno. Bárbara. Bruna. E o Barucão é nóis, tamo junto. E a Bárbara. E a Bárbara. Valeu, galera. Uhul. Amém. Uhul.